Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso Indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e cem devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site, cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível. Um lançamento CPAD. Lições Bíblicas Jovens Lição 7. Alegria em meio à dor A paz do Senhor. Chegamos à sétima lição, que tem por título Alegria em meio à dor. Na lição anterior, nós já havíamos estudado sobre a questão do sofrimento, que Pedro destacava esse tema para os destinatários da sua carta. A partir daqui, nós vamos aprofundar esse assunto, considerando a escrita do apóstolo Pedro acerca dessa temática. Trata-se de mais uma lição essencial, visto que todos nós, você, seus alunos, podem passar por algum tipo de infortúnio. Sejam sofrimentos na família, até mesmo é possível que alunos que participam das suas aulas sofram algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Seja alguma dor física, decorrente de uma enfermidade, mas pode ser também uma dor que seja uma dor psíquica ou emocional. E esse é um momento propício para tratar desse assunto. Eu chamo a atenção para os objetivos desta lição. Tenha sempre em mente os objetivos de cada lição, para que você não se perca ao ministrar a sua aula. E os objetivos desta lição são explicar o sentido da alegria cristã diante do sofrimento, mostrar as tristes consequências da conduta desonrosa, e terceiro, compreender o atual contexto de perseguição ao evangelho e o sofrimento dos jovens. São os temas que você deve trabalhar no decorrer desta lição. É claro que nestas videoaulas, nós apresentamos somente alguns insights, algumas dicas, e simplesmente priorizamos alguns temas que podem aperfeiçoar, proporcionar a você uma aula de qualidade. Até aqui, chamando a atenção para o contexto de sofrimento, de perseguição que os cristãos estavam passando, nós vamos destacar de maneira mais enfática a questão da alegria em meio à dor. Por quê? Porque no capítulo 4, no versículo 12, que fundamenta a nossa aula, Pedro diz da seguinte maneira, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13, Mas alegrai-vos do fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Observe que, pelo menos duas vezes, Pedro fala sobre alegria, em um contexto de sofrimento. Mas antes de falarmos sobre alegria, observamos no versículo 12, que o apóstolo Pedro reitera algo que ele já havia dito na sua carta, destacando, Possivelmente, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está aqui preparando, está antevendo uma situação sobre a comunidade cristã daquela época, que eles passariam por uma prova maior ainda do que aquela que eles estavam suportando. Vale lembrar que aquela prova, aquela perseguição que eles estavam enfrentando naquele contexto, era uma perseguição ainda não institucionalizada. Mas, como nós estudamos na história da igreja cristã, posteriormente, essa perseguição ao cristianismo, ela intensificou, principalmente sobre uma época em que o Império Romano era comandado pelo Imperador Nero. Ocasião, inclusive, que Pedro veio a morrer. E é interessante isso, que Pedro, então, está preparando a comunidade cristã para esse tipo de provação. E observe que não seria uma provação qualquer, mas seria uma prova ardente, demonstrando, portanto, que seria uma perseguição muito mais intensa. Não obstante isso, ou dentro desse contexto de perseguição, que a comunidade cristã haveria de passar, além daquela que ela estava enfrentando naquele contexto, É interessante aqui que Pedro, ele conclama, ele destaca aqui para os seus leitores, que em vez de um sentimento de tristeza, eles deveriam se alegrar nesse fato de serem perseguidos. Por que Pedro está dizendo isso? É claro, Pedro está dizendo isso em um contexto, porque eles haveriam de se alegrar pelo fato de participar das aflições de Cristo. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, e por fato de estarem perseguidos, eles estavam testemunhando as mesmas aflições que Cristo também suportou. Em outras palavras, eles se alegrariam, porque eles estavam dando provas que eram verdadeiros discípulos de Cristo. É claro que, para nós, hoje, quando lemos essa passagem, falar em alegria em meio à provação, ou alegria em meio à dor, é algo que, para muitos, é um grande paradoxo. Como é que eu posso me alegrar em meio à dor? Como é que eu posso estar alegre quando eu estou passando por algum tipo de sofrimento? Esse é um ponto central nessa lição. Para nós entendermos a afirmação de Pedro sobre alegria, e até para nós entendermos como nós podemos chegar a algo dessa natureza, nós precisamos entender como a Bíblia trata a alegria. E eu chamo a atenção para o tópico primeiro e o segundo item, em que eu digo da segunda maneira, só para nós considerarmos esse ponto. Essa alegria cristã, ela independe das circunstâncias e do nosso estado emocional. Ela decorre da presença do Espírito que habita no interior de cada crente. Essa alegria, eu registro aqui, é uma dimensão do fruto do Espírito, como está registrado em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 22. E nós podemos ver aqui também um relato em que Paulo, mesmo perseguido e preso, ele alegrou-se em Deus cantando, como nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 33. A alegria, portanto, nessa perspectiva cristã, não é uma emoção passageira, não é o sentir-se bem com aquele momento que nós estamos vivenciando. Eu acho interessante, e preciso registrar, um autor cristão, ele disse da seguinte maneira, Tal ponto de vista distorceria a expressão verdadeira e honesta dos sentimentos. E afinal, cristianismo não é embuste ou falsidade. Ou seja, alegria, em termos bíblicos aqui, não quer dizer que eu precise demonstrar um sorriso quando eu passo por um momento de dor. Não é a minha face, não é a forma como eu me expresso para as pessoas, mas o que eu tenho no profundo do meu coração. A alegria, aqui, em termos cristãos, é um fruto do Espírito que me dá segurança. E, nesse sentido, esse mesmo autor que eu registro no meu livro de apoio, ele diz da seguinte maneira, Quando nós estamos falando aqui de alegria, a Bíblia focaliza o resultado final. O que Deus pode fazer das nossas vidas por intermédio do infortúnio ou por intermédio do sofrimento. Antes que possa agir, entretanto, precisa da nossa declaração de confiança nele. E essa declaração de confiança pode ser descrita como um regozijo. Isto é, alegrar-se no sofrimento não é uma atitude que simplesmente eu me alegro por estar passando por um momento de dor, um momento de luto, por uma notícia de uma doença ou algo trágico. Não é isso. A alegria aqui, na verdade, é uma visão daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus tem planejado lá na frente. Confiando em Deus que o momento pode ser ruim, mas Deus tem algo melhor. Quando esse infortúnio não é o resultado de uma ação equivocada ou errada do homem. É importante destacar isso. É necessário fazer uma distinção sobre o porquê alguém sofre. Muitas pessoas sofrem como resultado da lei da semeadura por terem tomado decisões ruins. Mas, nesse caso aqui, Pedro está falando sobre alegria em meio à dor, porque os cristãos estavam sofrendo pelo simples fato de eles serem cristãos. e isso nos leva a perceber que a alegria, em termos bíblicos, não é um estado emotivo, não é um estado emocional. E é interessante nós compreendermos que, muitas vezes, até mesmo pregações evangélicas acabam distorcendo o sentido da fé cristã, o sentido do relacionamento de Deus com o homem, o sentido do evangelho. Não é incomum, às vezes, nós ouvirmos pregações que apresentam um evangelho que oferece para a pessoa uma satisfação imediata. E, muitas vezes, as pessoas acabam ouvindo isso e, de repente, elas entram na igreja, aderem a uma determinada igreja e, com o passar do tempo, esse tipo de sentimento acaba não se fazendo presente na vida dela. e muitas acabam afastando-se da igreja. Por quê? Porque entenderam de maneira equivocada o que é a alegria. A alegria não é uma satisfação, não é um simples deleite do ponto de vista de bem-estar. O cristianismo não oferece um bem-estar terreno. Ele oferece uma convicção profunda, um regozijo que vem da alma, uma alegria profunda proporcionada pelo relacionamento do homem com Deus. E isso é o centro da afirmação de Pedro aqui na sua carta. Veja, nós não podemos negar que muitos cristãos passam por momentos de sofrimento. É por isso que nós destacamos uma vez mais que as afirmações de Pedro contrariam as pregações da teologia da prosperidade e o evangelho triunfalista. O cristão pode passar por um momento de luto, um momento de dor, mas sabemos que, nesse momento, quando o luto, a dor, quando a perseguição invade a nossa vida, a vida de um cristão, nós temos um apoio, nós temos aquele a quem recorrer, que, em primeiro lugar, é Deus, mas também temos a comunidade cristã que dá o apoio, ou que deve dar esse apoio, àqueles que passam por um momento de tragédia. Assim, essa lição trata desse assunto. O cristão pode passar por esse momento de dor, esses infortúnios na vida. E é possível que muitos jovens, inclusive os jovens que participam das suas aulas, eles sofrem algum tipo de dor, inclusive a dor psíquica. Basta nós observarmos aí como os jovens estão passando por momentos tormentosos, nós temos um grande índice de jovens que tiram a sua própria vida, um grande índice de jovens que se suicidam, porque não encontraram um sentido da vida, ou porque passam por algum tipo de situação constrangedora, não importa qual seja o motivo, mas é uma dor psíquica, uma dor psicológica. Tratar desse tipo de situação é importante. E como isso é tratado? É tratado quando nós encontramos nas Escrituras esse bálsamo, essa recompensa que vem do relacionamento verdadeiro de Deus para com o homem, e, nesse caso, de Deus para com esse jovem. Então, aproveite essa lição para refletir sobre esse assunto com os seus alunos, a juventude, avaliar o nível que eles estão passando, se algum está enfrentando algum tipo de sofrimento, algum tipo de infortúnio, alguma situação específica na família. Demonstre para ele que é possível passar pelo sofrimento, ainda assim demonstrar essa verdadeira alegria. Mas, volto a dizer, essa alegria é o fruto do Espírito que nos dá a garantia que Deus está conosco a despeito de tudo. E eu finalizo destacando que, em sua afirmação, Pedro vai enfatizar não somente, não somente o aspecto dessa alegria presente, mas também um aspecto que aponta para o futuro. Por quê? Porque ele aponta também sobre a glorificação como aquilo que Deus tem guardado para nós. Embora o cristão possa passar por momentos de luto, de dor, de perseguição, no tempo presente, Deus tem guardado para nós muito mais do que podemos imaginar, porque o plano dele é agradável e é muito melhor do que qualquer plano terreno. É isso daí. nós vamos finalizando esta lição orando a Deus para que os seus alunos tenham sido edificados com esse conteúdo, que eles recebam um ânimo e inspiração para continuar caminhando com Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e a vida dos teus alunos. CPAD A editora da Escola Dominical A A